Como não a Ananias pediu, e essa música de Itália também, nós gostamos de escolher Deus, né irmãos? É só Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de paz E andar do Seu lado Senhor, tens o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Teu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem Aleluia E me chamar de Deus E me chamar de Deus E me chamar de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morrer pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morrer pra minha vida Agora eu escolho ser amigo de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de paz Eu nasci pra te chamar de amor Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de amor Mas todo dia o pecado vem E me chamam Todo dia vem as mentais E me chamam Todo dia as propostas vêm E me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morrer pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morrer pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, gostei Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus